O relógio quebrou E o porteiro parou Em cima da minha noite Em cima do meu dia Tanto faz porque depois de um Vem dois e vem três e vem quatro Eu fico olhando o rato Saindo do buraco do meu quarto Você se põe assim Eu caí do lado Fazendo cena de cinema Cena de tirado Você é o charme de grito agora O jeito de baby hip Fico todo alucinado Só o meu recado O relógio quebrou E o porteiro parou Em cima da minha noite Em cima do meu dia Tanto faz porque depois de um Vem dois e vem três e vem quatro Eu fico olhando o rato Saindo do buraco Do meu quarto Você de bonezinho Caindo do lado Fazendo cena de cinema Cena de teatro Com seu charme de calcote E jeitinho de baby hip Fico todo alucinado Só com o meu recado Com seu charme de calcote 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 O que é isso?